salve salve galera aqui é o Silva do Viparqueiro e vamos lá para mais um show de horrores tá carregando aqui o bagulho, vamos ver o que a gente vai ganhar, é somente uma estrela, totalmente é só dinheiro, dificilmente vem carro, vem um carro ali, mas e vem acessório, sempre é dois mil agora, vamos ver o que a gente tem pela frente ok missão, agora apareceu missão tem uma missão montanha mágica na floresta vamos ver que missão é essa tentando sua mão em uma missão tentar sua mão na missão vamos descobrir o que é isso a montanha mágica agora alcançar nível 10 vai abrindo mais interessante vamos começar aqui não sei o que é que é ainda, se é para bater tempo no Forza tem isso também, é o Motorsport né eles colocam aqui, você com a Ferrari para passar 60 carros bem lentos, tipo um Fusca 60 Fusca ou sei lá, é atingir uma certa velocidade no circuito ou o mesmo carro que você, você tem que vencer ou você ficar parado esperando a luz ficar verde e os carros indo embora e você tem que contrapassar todos tem muito disso em Forza Motorsport 7 eu acho massa ok o meu amigo Foguinho fez 22 segundos o Robson eu não sei o que é ainda, tá Dyson o Robson 70, 500 51 ah é parecido com o de Fosar vou colocar um carro lento para a gente ultrapassar top é isso aí galera também um pouquinho de igual da autoescola né vamos rever aqui para encerrar o vídeo carro frente azuis o 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 se você eu fizer tudo bronze eu ganho um carro e se fizer tudo ouro em cada missão o 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